Ô Marquezinho, um beijo pra você meu querido Tá sempre aí curtindo o vídeo dali Tem que dar prioridade pro meu querido amigo Marquezinho, lá do Branco É o final, cabistão Peguei aqui ó, pra simular uma picanha Marrei aqui, dois ali cá de pressão, não exagera não O bicho tá pesado Coloca aqui ó, tá rodando né Carta mal passada, cê pega ele e passa pra baixo Aqui ó Vai lá ó, pô Vai rodar aqui também ó, pô Aí cê pega essa daqui que já tá bem passada Passa ela aqui pra cima Silencioso, tá chiqueteira pra caramba Tá achando ruim da velocidade Ó aqui ó, ó como é que eu montei aqui o processo Chega mais perto, cê gosta de copiar né Cê é sem vergonha, cê não tem capacidade Ó a velocidade ó, 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 ó Olha lá, tá vendo Eu acho legal assar desse jeito Eu aprendi com os filipinos, assar carne Rápido assim ó A gordura vai querer pingar Olha aqui pra mim caramba A gordura vai querer pingar no carvão, ela não pinga Porque a carne tá rodando rápido assim Quando ela quer pingar Ela já vai, lógico que não vai ficar rodando Igual o ventilador também né O animal de teta Vai ficar voando gordura pra tudo Botelado nesse negócio aí Uma velocidade mais ou menos assim ó Ó, mais ou, mais ou menos assim ó Olha Mais ou menos assim ó, nessa velocidade aqui Eu acho chique Eu aprendi com os filipinos isso daí Eles assa porco numa velocidade assim ó A gordura vai, vai banhando a carne Ela não chega a pingar Quando ela quer pingar Ela já virou Então vai banhando Fica sempre suculenta Rapaz, é bom Mas tem uns cara É, isso aí é filipino Eu sou brasileiro põe Então tá bom Põe no volume brasileiro Ó, acho que eu vou escrever aqui no botãozinho de controle Brasil, Filipina, abé Cada um faz do jeito que gosta Tem que ter uma mesinha aqui ó Vou pião colocar aqui O bracinho dele aqui assim ó Tem que ficar olhando a carne a samba Coloca o copo de cerveja aqui Aí vai parar Para o bagulho Pronto, desliga Acabou, não tá rodando mais Já desligou o bagulho Pagou pra rodar, coloca aqui de novo E agora que eu vou te mostrar O detalhe mais legal que você vai gostar de ver Ó, eu penso em tudo Eu penso nos malas Ó, você vai fazer um churrasco normal Desliga, parou né Ó, você viu Tirei o do espeto Agora, o que que você vai fazer Ó, aqui ó Pronto, já desligou da força A caixinha de força também Ó, pronto Vinha lá, se você quiser Ó, para cada lugar que você quiser E ó, olha o problema Olha o problema Ó, ó, ó Pronto, acabou Tirei a parte do motor Você guarda ela Põe num canto Como é que é Guardadinho A parte do espeto lá atrás também Ó, ó, ó Pronto, acabou Já tirou também A parte do espeto lá atrás também Ó aí, tá bom Tá certo Aí você põe a grelha Fecha Pronto, faz num churrasquinho no bapho Faz num churrasquinho na grelha Faz do jeito que você quiser A mesinha tá aqui, ó Você pode fazer um Jogar um truque em porta da churrasqueira Quer fazer no motor Ou quer fazer normal Do jeito que você quiser Isso aqui é pro você não reclamar É esse bagulho quente aí Eu não vou dar conta Ah, meu Churrasqueira é quente Você não vai pôr a mão no bagulho quente Ô, tome cuidado na hora de montar Vocês querem tudo também Vocês querem tudo também Quer um botão pra regular A churrasqueira pra esfriar Pra ela esquentar Vocês querem tudo na mão Tá bom Aí, ó Tá encaixado o motor Tá encaixado a parte do espeto aí em trás Aí você vem aqui, ó Pronto, ligou na tomada Acabou Aí, ó lá Pronto, já tá rodando de novo Aí você pega seu espeto Se você quiser fazer no motor ou não Coloca ele aqui assim, ó E pronto, tá fazendo do jeito que você quiser Rápido, devagar Lento, parado Sem força Só que no espeto Na grelha Do jeito que você quiser Essa é a churrasqueira top de linha, meu Ó o tipo de espeto, ó Pensa num espeto chique, ó Ó a grossura do bicho, ó Ó aqui, ó Inoxidável Você pode usar ela em qualquer lugar Você pode, não precisa usar especificadamente Nessa churrasqueira Você pode levar só os aparelhos E monta em cima de uma estante Sei lá, no chão mesmo Qualquer jeito Em cima das pedras E liga na bateria do carro Pensa que é 12 voltas Você tem um espeto giratório Em qualquer lugar Eu vou ficando por aqui E eu quero dizer pra você Que independente se você gosta de mim ou não Eu te amo Que Deus te abençoe Meu desejo é que tudo, Max Tudo de mão Aconteça na sua vida Valeu Ó Energia positiva Vamos bater aí, hein Valeu Gente, amiga Gente, querida Nesse meu Japão, querido Um abraço Na die Shurrapika Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia.